Bom, eu já começo esse episódio aqui com o meu personagem bem sentado, dando uma relaxada, porque ele merece, mano, trabalhou muito antes da gente iniciar esse vídeo aqui, inclusive eu acabei de me alimentar, eu vou ali tomar um banho agora, porque, bom, temos novidades, temos muitas novidades aqui na nossa série, tivemos muita evolução aí em off, antes de eu iniciar esse vídeo aqui, eu estava trabalhando aqui no vilarejo, fiz muita coisa e desbloqueei coisas novas aqui que a gente vai poder estar conferindo hoje, só deixa eu vir aqui tomar uma água antes, deixa eu vir aqui e também, por que eu estou com uma tocha na mão, não sei, tomar um banho, isso, e vamos começar a mostrar as novidades, vamos fazer muita coisa hoje aqui, então não vamos perder muito tempo, bom, meu cavalo já está devidamente lotado de itens ali que a gente vai ver, vender, porque eu desbloqueei uma construção nova, para um novo animal, mas calma, outra coisa que eu fiz também foi dar uma evoluída em algumas das construções, hoje eu quero evoluir e quero construir coisas novas, reparem aqui na minha cabana de herbalista, como é que ela está? ela já está toda de madeira, ela não é mais aquela, esse materialzinho aqui de taipa, ela já está toda de toras, inclusive até o telhado, isso aqui eu já tinha desbloqueado faz tempo e eu não tinha feito os upgrades ainda, eu também quero fazer aqui, na nossa oficina e na nossa, como é que é o nome dessa parada aqui? o que é oficina agora que eu nem lembro, cabana de costura e oficina também eu já posso evoluir para o nível 2, cabana de caça agora já está devidamente upada para o nível 2, com telhado de tábua e paredes de tora, a mesma coisa o celeiro, o celeiro ainda está com o telhado assim, mas é o celeiro nível 2, pode ver aqui, a gente tinha o nível 1, que era aquele feito igual o nosso armazém principal aqui, acho que eu também tenho o armazém principal nível 2 já, vou dar uma conferida, mas uma das coisas que eu quero fazer aqui hoje é a cozinha, e a cozinha, cara, a cozinha seria uma boa fazer ela aqui, eu consigo meter a cozinha aqui, eu não sei o tamanho da cozinha, ela não é muito grande né, vamos ver, produção, oficina nível 2, a taberna ainda a gente não pode, a taberna só com 10 mil, antigamente era liberada a taberna logo de cara, a cozinha, aqui, cozinha, tá, eu preciso, deixa eu só, não tem como eu ver o tamanho né, vamos pegar toras aqui, outra coisa que eu fiz também, foi fazer toda a colheita de outono, eu fiz plantação, aumentei o nosso pomar, plantei mais lúpulo e mais algumas ameixa e cereja, eu acho que eu tinha, está tudo lá atrás, plantado, os campos foram devidamente todos colhidos, alguns já estão fertilizados e arados, todos esses primeiros aqui, desde lá do primeiro pra cá, eu já fertilizei, deixei pronto pra vir botando as sementes, aqui acabou o fertilizante, nesse campo, e a mina, o que ela tá fazendo, ela tá terminando a colheita ou ela já tá plantando, ah, ela já tá, já tá fertilizando o campo de novo, aí deixando pronto pra vir as sementes, só que agora acabou o horário de trabalho dela, vai pra casa, aqui os campos foram todos colhidos, então, já tá tudo sendo encaminhado pra uma nova plantação, fazendo isso, consequentemente, eu desbloqueei, como é que é o nome do bagulho? É estábulo? É estábulo de, das vacas, né, porque tem o estábulo dos cavalos e agora também temos o estábulo das vacas que eu vou construir e já quero começar a trazer os frifa, quer dizer, os, as vacas e os bois pra cá, pra nossa, calma gente, é piada, tá, calma, eu tenho muita semente de ninho, olha, nossa, eu tô com meia, não, pera aí, mano, eu nem tinha visto que eu tava com meia, 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 não, calma aí, meia, 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 o peso, meia, meia, não, 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 calma, pega um, pegou uma semente de linho aí, deu, tá bom, cada semente de linho que eu tenho pra vender, não vou vender por 10, eu devo vender por 8, mas eu vou ganhar muito dinheiro, imagina 8 vezes isso aqui, entendeu? Vou vender muito linho, vou vender muitas roupas que eu fiz em off, vou deixar 219 semente de linho aqui pra plantar, a mina vai plantar, ela vai fazer, eu botei lá pra fazer também ração e gerar fertilizante, ela vai produzir a partir do próximo dia agora, vamos pegar ali então as toras que tem aqui, já tá até acabando, cara, ah, eu também fiz a cabana de madeira, ela também está de madeira agora, né, porque antes ela era de taipa também, aquela graveto ali, né, agora ela já está de tábua também, eu tenho 731 strumentos aqui ainda, fora os 400 que tem lá no bagulho do porco, mano, lã, já pega aqui, eu tenho muita lã também, essas penas dá pra vender, né, é bem leve, pesa 1kg, eu vou vender essas penas, será que eu não tô fazendo flash? Tem um estoque de flash? Pelo eu também posso pegar ali e levar pra vender, fazer mais coisa pra vender, mas, mano, eu já acho que eu já tenho grana o suficiente, até mais do que o suficiente, vamos ver, deixa eu pegar essas toras aqui, e agora eu vou tentar construir a cozinha aqui, porque eu acho que vai ficar legal a cozinha, bem nessa zona aqui, tá vendo essa zona aqui, tem ali, tem uma ferraria, tem a cabana de herbalista, tem umas mesinhas, umas fogueirinhas aqui pra descansar, botar a cozinha, aqui eu acho que vai ser top, até porque depois vai ir a taberna, a taberna vai ser ali do outro lado, mas vai ser um local bem, vai ser talvez a construção mais da hora aqui do meu vilarejo vai ser a taberna quando eu conseguir ela, vai demorar um pouquinho ainda, porque é 10.000 XP, mas quando ficar pronta, ó a cozinha, a cozinha é pequenininha, cara, e se eu tirar esses banquinhos daqui? Olha, se eu tirar esses banquinhos daqui, dá pra botar a cozinha, hein, ela tem que ficar meio de ladinho pra ficar meio que na... Aí, ficou, 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 ficou bom, tá, mas peraí, eu também tenho que colocar uns banquinhos aqui agora, né, porque eu tirei os banquinhos, vou colocar um aqui na frente, aqui, ó, bem aqui pra ficar... Como é que eu giro isso? Aqui, e GG, agora é só a gente trabalhar... Ó, o banco fica... Ah, o banco já fica pronto, achei que eu ia ter que construir ele. Mano, tá ficando de noite, mas eu não tenho muito o que fazer, tá, eu quero aproveitar bem o tempo desses dias, porque vai começar o inverno, e o inverno é uma porcaria, mano. Ó, mas deixa eu gastar todo o graveto possível aqui, que eu já vou até ficando mais leve, gastando também as toras aqui, aqui é graveto também. Essa cozinha aqui, ela é um dos itens novos, né, antigamente tinha só a taberna, se eu não me engano, e a taberna era a cozinha, agora ficou muito escuro, vou ser obrigado a dormir. Só vou ali pegar uns junco antes, que aí eu acordo e já volto pra cá. Antigamente, se vocês forem ver na primeira temporada, era a taberna, não tinha cozinha, e a taberna era um dos primeiros itens ali que a gente desbloqueava. E... eu lembro que a dobrava, que era a minha esposa naquela série, ela ficava, ela era responsável por cuidar da taberna, ela fazia comida, e aquelas comidas lá que eu botava a ordem ali pra ela fazer, né, que era eu que coordenava o que que teria que ser feito. Dá pra vender por um valor bem bacana, dá pra paturar uma boa grana. E agora, quando eu fizer a cozinha, eu acho que vai dar pra fazer isso também. Ó, a cozinha tá pronta. Essa aqui é uma das novas estruturas que a gente precisava fazer, não tinha ainda aqui na vilareja. Caraca, essa neblina tá como? Olha aí. Aqui a gente pode produzir pão, torta... O que que precisa pra produzir o pão? Ah, não. Aqui é os pães, aí tem que desbloquear os esquemas. Tem pão, tem pão achatado, pão de centeio... Caraca! Isso aqui a gente pode muito fazer. Olha o preço que é! Nossa, dá pra vender muito! Grão de centeio e grão de trigo. Cinco baldes de água é pra fazer um. Nohohoho, mas também... Também leva um tempo. Bom, não vou me preocupar agora com botar trabalhador aqui. Tá tranquilo, tá safe pra nós. Ó, o cara já tá estreando o nosso banquinho ali que eu botei, ó. As luminárias ainda não fiz. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ainda não coloquei porque eu tenho que gastar dois mil. E eu não quero gastar dois mil na luminária agora, mas eu já posso. É com fio de lã, graveto, couro e tora. Isso aí, eu só... Provavelmente eu botei essa grana agora. Se sobrar essa grana depois de eu ter comprado ali, se eu conseguir comprar um boi e uma vaca, eu ainda quero comprar um cavalo, tá? Se sobrar, eu já desbloqueio pra fazer essas luminárias pra começar a colocar aí. Bom, vamos novamente... Pera aí, quantos... Quantas toras a gente tem? Porque eu preciso, antes de sair, eu preciso deixar pronto o estábulo das vacas. Eu não faço nem ideia de quantas estábuas é. Eu vou pegar aqui, ó. Umas 20, porque eu sei que eu vou precisar de mais, né? Vou precisar de mais porque eu vou pagar pra fazer o esquema. Vai umas 10, 12. E eu tenho que construir ela depois. Eu ainda tenho que fazer esses upgrades mais básicos aqui dessas... Da oficina e da cabana de costura, eu faço em off. A cabana de pés, que eu acho também que eu já tenho nível 2. E eu nem tô usando muito ela. Isso aí tudo eu posso fazer. O que é mais básico, assim, eu faço em off. E aí eu mostro quando eu entrar no próximo episódio, que nem eu fiz agora. Agora aqui, é o penúltimo dos locais de animais, né? É o penúltimo. Depois falta só o apiário. Estábulo das vacas. Aqui do lado, em Gostovia, tem vacas pra vender. E eu já vou ter que ir lá vender itens, né? Ter que negociar com os comerciantes. Tá chovendo. Tá, foram 10 toras pra fazer. E agora pra construir, é graveto e tora, né? Tá, acho que a gente vai conseguir fazer... Vai faltar só graveto, né? Porque pela quantidade de slots aqui que a gente tem que construir, vai... Vai faltar graveto. Mas vamos fazendo isso daqui. Ah, e outra coisa. Eu vou mostrar em vídeo, porque... Assim que acabar os materiais, eu vou mostrar como é que tira... Eu coloquei pra isso acontecer automático, tá? Recolher a lã. Tá, agora eu posso fazer. Recolher a lã das ovelhas. Eu acho que eu tô com uma tesoura aqui, deixa eu ver. Essas tesouras a gente é obrigado a fazer. Mas eu também posso vir aqui, eu posso colocar automático. Mas eu posso vir aqui e tosar a ovelha, ó. Olha lá, ó. Olha lá que da hora. Saiu a lã dela, ó. Tá vendo? Acho que todo dia dá pra fazer isso. Eu vou tirar do... Fugiu o nome, carneiro. Vou tirar aqui também, ó. Eu acho que dá 10 lã cada vez que eu faço... Que eu faço isso dá 10 lã, eu acho. Não. É, dá 10 lã. 10? Ou deu 8? Agora eu não sei quantas lãs deu. Eu tô com 20. Deixa eu terminar isso aqui, então. Pra gente poder comprar os animais pra trazer, né? Porque não adianta eu comprar e não tem como eu comprar se não tiver isso aqui. Eu vi aquele cabrito voar ali, mas tudo bem. Pra quem já viu o porco marinho, agora é um... Carneiro voador não é muito assustador, né? Aí. Finalmente, vamos poder trazer... Um dos últimos... Na verdade, o penúltimo animal que a gente... Na verdade, animal, animal é o último, né? Porque agora é abelha, né? E aí já não é animal, né? Então, o último animal que faltava a liberar no jogo a gente conseguiu. Agora o aprisco. Eu nem vou focar em liberar o aprisco. Eu vou... Eu vou deixar rolar. Vou deixar acontecer. Eu vou... Toda... Toda temporada eu planto, eu colho. Então, consequentemente, eu vou estar ganhando XP. Na lida com os animais, fazendo ração, vou estar ganhando XP. Quando menos eu esperar... Tem muita coisa pra eu fazer antes disso. Então, quando eu menos esperar, eu vou ver... Pum! Aprisco. Aprisco não. Aprisco é das... Agora... Agora eu confundi com o contrário, né? Quando era o aprisco, eu chamava de apiário. Quando menos eu esperar, o apiário vai estar prontinho pra gente... Construir. Vamos vir aqui. Ah, outra dica muito válida aí que foi dada. Me lembrei agora aqui, ó. Argila. Pega argila. Calma aí. Eu tenho canudo já, né? Tá, peguei argila. Deixa eu pegar... Opa! Dessa lã aqui que tá sendo colhida. Me vê aqui também... Uma tora. Quanto de peso que eu posso carregar? Quase 30. 27 quilos, né? Pega 27 quilos de lã aqui. 27. Aí tá bom. 107 lã. Lã não, né? Pelo. Já larga aqui. Sempre que eu vim aqui, eu já vou aproveitar e trazer... O material pra cá, que é aqui que eu trabalho. Pra fazer roupas. E a lã faz o sapato de lã. E é muito útil pra nós. Ah, onde é que eu faço a... Vamos fazer um teste. Vamos tirar uma dúvida. Isso aqui é material novo no jogo, tá? O barro. É novo no jogo. Tem como eu fazer barro aqui? Eu acho que é novo, né? Eu não lembrava de ter... Ah, é 10 argilas. 10 argila. E 10 canudo. Faz 10 barro. Então, a partir de agora, argila. A gente vai começar a pegar algumas. No meio do caminho aqui, eu já posso pegar. Se eu quiser. Ué, ficou com 6 pelo aqui. Por quê? Guarda canudo. Eu tô com 200. Ah, aveia eu vou levar pra vender. Aveia e linho que eu tô aqui é pra vender. A gente vai... Por que que eu vou pegar e vou fazer um pouco de barro? Porque, repara que eu tenho duas casas aqui, ó. Que são de... Isso aqui não é casa de morador. Aqui é e aqui é. Não, peraí. Aqui é? É. Eu tenho duas casas que eu preciso upar. E pra upar elas, eu preciso de barro. Então, vamos colocar barro ali. Bom, tá pronto o nosso estábulo das vacas. Eu preciso conseguir ração só agora. Que eu vou fazer ali depois. Tem canudo, tem aveia, tem tudo ali. Nem que eu tenha que bater, mas eu consigo. Bom, então vamos sair agora atrás de granas. Pra comprar esses animais. Pra comprar esses queridão. Eu vou pegar o meu cavalo. E a gente vai dar esse rolé. Vamos em Gostóvia. Nossa primeira parada agora é Gostóvia. Pegar. Eu tô com muito item pra vender aqui. Eu não preciso pegar mais. Se eu precisar de mais dinheiro, eu volto aqui e faço mais roupas. Mas eu acredito que o que eu tenho aqui... Se não for tipo 10 mil uma vaca, eu consigo comprar. Se for, sei lá, 4 mil... 3 mil, 4 mil, que eu acho que é o preço que vai ser uma vaca. Uns 4 mil, 5 mil, 6 mil. Eu consigo... No mínimo uma vaca eu consigo. Cadê, cadê? Ih, eu tô sem pá, né? Não, peraí. Eu acho que eu tô com pá. Eu queria pegar as argila aqui já. Aqui na frente tem um bagulho de argila. Talvez tenha uma pá, porque mudou a estação. Chegamos. Desce aqui. Tem argila aqui no chão já. Isso é uns cocô. Pega os cocôzinhos de argila aí. Cavalo, dá uma segurada. Deixa eu só ver se tem... Não tem nenhuma pá aí perdida, né? É, poderia. Quando a gente quer uma pá, não tem uma pá. E eu não tenho como fazer pá. Até tenho. Duas tora? Olha. Hum... Eu tô sem machado? Ufa, eu tô com machado. Achei que eu tava sem machado. Inclusive, eu tô levando um machado pra vender. Ah! Um bagulho que eu me lembrei agora que eu esqueci de falar. Também vamos... Vocês estão ligados que aquela missão ali em cima tá pedindo pra eu conseguir uma esposa e um herdeiro. Que no caso, o herdeiro é um filho. Eu tô com uma colcha que vale 500 contos. Que eu poderia vender ela pra conseguir esses 500 contos. Mas eu não vou fazer isso. Isso aqui não tinha, hein? A pá antigamente, quando na primeira temporada, não tinha pra fazer. A gente só podia comprar, se eu não me engano. Eu vou... Ui, já tá precisando de ração pros porcos de novo? Eu vou usar essa colcha aqui... Pra tentar ganhar afeto mais rápido com alguma moradora ali que eu queira como esposa. E a gente vai testar. Vamos ver o quanto... O quanto de afeto dá a mais. Pode ser usado durante um flerte. Então... Aqui pegou seis argila. Me disseram que não dava pra vender itens pros outros vilarejos. Como assim, mano? Eu já vendi muito item pros outros vilarejos. Essa informação aí eu até vou até conferir. A não ser que eu achei que tava vendendo e não tava. Mas vamos tirar a dúvida aqui? Ah, não, Gertruda. Sai fora, Gertruda. Tem uma carinha de joelho. Vamos ver se não dá pra vender pros outros. Aveia. Tu compra aveia? Vendi. O que que não dá pra vender? Não entendi o que que não dá pra vender, mano. Eu não... Né? Não entendi. Mas tudo bem. Caso eu tô com 22 lãs. Nem era pra eu tá com essas lãs aqui. Pena. Compra pena aí. 400 conto. Pena. É uma boa vender, hein, mano. Inclusive, teve alguém que comentou que era uma boa vender pena. Porque ele não pesa. Dá pra tu levar, sei lá, umas 20 mil pena pra vender. Não pesa. E o caçador pode pegar as penas pra ti. Ah, tu tem 64 conto. Dá pra te vender uns linhos aí, ó. Tu paga quanto pelo linho? Nem sei quanto tu paga por cada linho. Dá pra vender. Ou é pro 8, né? Tá, tirei todo o dinheiro dessa mina aqui. Eu poderia comprar um item de presente pra uma mina dessa pessoa aí, mas... Né? Ô, Filiberta. Não, Filiberta. Aqui tem uma carinha de quem caiu do cavalo e foi triste o negócio, né? Cara. Tu pode trabalhar na cozinha, né, ô Blisbor? Será que eu tenho casa pra ti? Cara. Tu tem duas... Ah, mas tem... É, tu já tem 27 na cara, né? Mano, é o seguinte. Pera aí. Deixa eu ver se eu tenho casa pra esse maluco aqui. Cozinheiro. Tu vai ser cozinheiro, tu é nível 3. Tá ok. Me serve. Só que... Não tem matéria... Ah, tem matéria-prima sim. Tu vai fazer carne assada pra galera do vilarejo. Aqui não dá pra fazer porque falta tigela. Não tem problema. Isso aqui tudo a gente desbloqueia depois ali na... Ah, eu já tenho oficina. É só levar umas toras lá na... Na oficina é que faz um monte dessas tigelas aí. Elevatora não é uma coisa muito agradável de você falar também, mas... Mano, tu vai produzir aí, ó. Trinta carne assada por dia. Justo. Trinta carne assada por dia. Tá bom. Bom, já tenho trabalho. Já tenho trabalho. Já tenho uma casa. Tá safe. Vamos seguir aqui agora. Na busca por dinheiros. Que já é aqui mesmo que eu tenho que comprar as vacas, né? Ó, vou te dar a moral. Tem uns bagulho pra te vender. Tem sete sapatos de pelo aqui. Já tirei tua grana. Esses linhos aí. Mil e trezentos. E ainda fiquei com quinhentos. Cara, só os linhos... Só com os linhos que eu tava já dá pra comprar a vaca já, mano. Já tô com seis mil e pouco, né? Tirei toda a grana dela. Eu acho que eu vou ter que em outra cidade vender, cara. Opa, temos a cozinheira que pode gerar uma grana também. Mil e trezentos tu tem? Vou te vender linho. Comprei linho. Eu ainda fiquei com duzentos linhos. Tô tirando dinheiro de todo mundo só com... Vocês viram quanto que a semente de linho tá rendendo? A semente de linho vai render, sei lá, uns cinco, seis mil, cara. E aí, irmão? Eu vou tirar dinheiro de ti pra comprar de ti de novo. Olha que troca justa. Ó. Compro os linhos. Ainda fiquei com quarenta e um linho pra vender. E eu tô com dez mil e trezentos. Você poderia comprar o cavalo agora. Vamos ver quanto é que é a facada agora. Meu Deus. Quanto que é? É barato. É barato. Quero a vaca. Nossa, é barato. Eu vim aqui pensando. Não, vou tomar uma facada de seis, sete mil. O cavalo é nove. Então a vaca, menos que sete, oito mil não vai ser. Tá louco. Olha aí, mano. Me dei. Pô, agora é o touro. Isso. Compro o touro também pra... Ó. Com a chinelada pra fazer a criação, irmão. Já levei a vaca e o touro já, ó. Tchau. Temos um casalzinho lá e eu ainda vou fazer dinheiro. Ah, mano. Eu vou... Ai, eu vou. Pô, eu vou. Eu preciso de dois mil, mas... Na verdade, agora eu precisaria de... O cavalo foi oito mil e pouco. Eu preciso de uns dez mil e pouco. Pra fazer tudo que eu quero. O que que eu quero? O cavalo e liberar as luminárias. Pô, eu te vendi. Eu te comprei agora, mano. Gastei quase oito mil contigo aí. Tu tá dizendo pra mim que tu não tem dinheiro, mano. Tá de brincadeira. E eu só vendi até agora os itens que tá comigo. Eu não vendi os... Pera aí, eu vou comprar ração? Não, eu vou comprar ração. Não, eu faço. Eu só vendi os itens que estão comigo. Eu não vendi os itens que estão no cavalo. O cavalo tá lotado de item caro pra vender. Eu já vou aqui, então, em Bororro. Que é aqui do lado. Pra ver se eu encontro, né? Uma esposa, né? Porque eu tô preso na tora. Legal. Beleza, 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 beleza. Isso, calma. Isso. Vamos lá, em Bororro? Vamos atravessar o rio por aqui mesmo? Eu acho que aqui em Bororro eu consigo pegar uma grana. Qualquer coisa eu vou em Dênica. Eu vou nas outras cidades aqui. Se eu conseguir... Eu não vou conseguir 10 mil, mas... Se eu conseguisse 10 mil, tava feito, né? Comprava meu cavalo e a minha... E os 2 mil lá da... Pra fazer as luminárias, eu já tava felizão, cara. Porque eu quero muito o cavalo, porque é uma fonte de dinheiro... Bizarra. Lamberta. Não, essa lambe demais, mano. Cara. Essa Lamberta. Mano, ela tá... Quem aí assistiu The Witcher? A série no... No... Netflix. Ela tá a cara da Yennefer, mano. Ô, Lamberta, eu vou trocar uma ideia. Pera aí. Ah. Ah, olha aí, hein. Temos uns 2 nível 3 aqui. Quantos anos tu tem, Lamberta? Gosto. 26 eu gosto. É a idade da senhora Blake. Gosto. Muito bom, gosto. Ô, Lamberta. Trocar uma ideia aqui nós dois. Ó. Vou te dar uma... Uma ideia aqui primeiro. Qual é a sua cor favorita? Ah, que amor, né? Ô, ô, ó. Ontem à noite tive um sonho estranho. Lamberta. Vou te dar um presente. Ganhei 10% só de afeto. Gastei 500 contos contigo, porra. 500 contos pra ganhar 10% de afeto. Ô. É a Lamberta, hein. O segredo é a Lamberta. Lamberta, a gente vai casar. Relaxa. Achei a minha esposa. É a Lamberta. Eu queria a Mileninha, né? Mas a Mileninha tá fazendo jogo duro, né, cara? Bonitinha a Mileninha, né? Lamberta, a gente vai casar. Relaxa. Não será hoje. Mas um dia vai chegar a data do nosso casamento. Onde é que eu compro coisa aqui? Quem é que vende bagulho aqui? Dá pra roubar essas galinhas? Onde é que tá o pessoal que vende aqui, mano? Vendedores? Quem é a vendedora de galinha? Caralho, agora quem é a mina que eu... Vocês são iguais, gente. Vocês são iguais. Ô, Inga. Seguinte, vamos fazer um negócio aqui. Bom pra nós tudo. O que eu posso te vender aqui? Compre a semente de ninho aí. Fica com 700 conto. Eu não tenho mais nada pra te vender aqui, né? Só no meu cavalo. Calma aí que eu vou buscar meu cavalo, Inga. 78. Camisa. Tá, tirei todo o dinheiro que eu podia tirar de ti, né? Não tem mais nada aí. Deixa eu ver. Foi se... Nada que eu possa te vender aqui, baratinho, né? Pegar esses 15 conto aí. Essa pá. Toma. Aí, GG. Tá, quanto de dinheiro que eu tô? Estamos com... 4.165. É, ainda não dá pra comprar o cavalo, né? Tá na metade do caminho pra comprar o cavalo. Eu poderia passar aqui em... Em Brânica, rapidão. Já que é aqui do lado. Ver se eu tiro um dinheiro desse pessoal aí também. A não ser que eu encontre uma mina melhor ali. Por enquanto, acho que eu achei a minha futura, hein? Até porque na falta de coisa melhor é o que tem, né, mano? Tá, calma aí, gente. Deixa eu ver o que eu posso vender aqui. Ninguém aqui... Ah, tu compra. Moça, vem cá. Preciso de dinheiros. Quer comprar camisa? Comprar uma. Quer comprar... Quanto tem dinheiro? 1.300. Tem pouco dinheiro. Comprar sapatos aí. Sapatos de pelo. Tá, fiquei com 20 sapatos de pelo. Ainda tirei... Opa, tu tem 100 conto ainda. Calma aí. O que tu tem pra me vender de 100 conto? O que eu posso te vender por 100 conto, né? Pega essa tesoura aí. Eu tenho tesoura estocada lá também. Bom, já mudou a estação aqui. Eu tava ali preparando algumas roupas pra vender. E deixa eu tirar essas pedras aqui que... Vai que, né? Se faltar alguma coisinha, eu já faço roupas. Falando em roupas... Roupas não, né? Faca. Falando em roupa agora, eu tenho que botar roupa no meu personagem, né? O que vocês estão fazendo aí no cantinho aí, gente? Deixa eu guardar umas... Ah, tem 200 instrumentos aqui já. Eu vou... Pera aí. Por que eu tô com pelo aqui, mano? Não era pra eu estar com pelo aqui. Eu vou botar ração aqui. E vou botar ração lá para... Olha ali, mano. Que da hora. Olha o touro ali. Bota aqui a comida pra vaca e pro touro por enquanto. Olha que da hora. Olha aí. Ó, vou fazer aquele printão, né? Caraca, hein, mano? Olha aí. Na moral. Vou ter que botar roupa ali, velho. Tô com muito frio. Mas a gente só tem que fazer os printão, óbvio, claro. Aí. Deixa eu botar as roupinhas aqui. Na verdade, eu vou botar só o meu... Meu sobretudo aqui. O meu capuz de pelo comprido. E já resolve o problema do meu personagem. O problema de frio dele. Bom, agora eu vou em direção a Gostovia. Que é a cidade onde tem cavalo pra vender. Gente, só uma pequena correção. Quando eu falei que Gostovia tinha cavalos. Obviamente eu confundi, né? Não é Gostovia. É Ornica. Que é exatamente pra onde a gente tá indo. Eu tô indo pelas montanhas. Eu sempre procuro fazer caminhos diferentes. Pra encontrar novos itens aí espalhados pelo mapa. Vamos ver se fazia tempo que eu não fazia esse caminho aqui. Já passou aqui umas três temporadas. Esse aí de temporada é a estação inteira pra mim. E provavelmente pode ter spawnado itens. E provavelmente eu vou encontrar. Se eu encontrar... Vocês estão ligados, né? Ah, é de Tiff Paito. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Tem lobo aqui, velho. Eu vou ter que tirar meu cavalo daqui. Calma. Esse lobo aí é um perigo pro meu cavalo. Deixa o meu cavalo aqui. E eu vou descer. E se esse lobo vier na minha, eu já vou furar ele todinho, mano. Vem, Lazarento. Pra tu ver se eu não te mato. Eu não sei nem onde é que tá esse lobo aqui. Aparece aí, pra tu ver. Te medo de dar porrada, cara. Ó, tem sal, minério de ferro, minério de cobre, sal. Tem alguma coisa aí dentro? Não. Deve ter só dentro da coisa ali, né? Onde que tá esse lobo, cara? Não vejo esse lobo, mas enfim. Alguma coisa ali? Não. Cara, onde tá esse lobo, cara? Mano, eu tô cego ou é só eu não tô vendo... Tô vendo um lobo lá na frente, mas... Ah, tá aqui, ó. Ah, é? Errei. Caimento. Ah, tu tá me tirando, mano. Para de levantar a cabeça, seu merda. Matei. Quero minhas flechas. Gente. Eu tava vindo pra cá correndo com o cavalo. Olha com o que que eu dei de cara. Acabo de dar de cara com o urso, mano. E olha o que eu achei aqui. A boca, cavalo. Tu quer nos matar? Tudo se botar em nós, já estamos mortos. Fora que eu acabei de cair do penhasco. Olha o dano que eu tomei, mano. Eu fui espiar o bagulho pra ver... Pra ver se eu tava... Pra ver se eu encontrava algum acampamento. E eu acabei pulando o penhasco. Eu quase me matei, cara. Tomei muito dano. Até eu usei uma poção de cura ali. Mas essa poção de cura não tá me curando em nada, né? Tem alguma coisa aqui? Não. Nossa. Ei, 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 cavalo. Tá louco, tá louco? O cavalo tá bloqueando aqui, mano. Calma, cavalo. Deixa eu fazer a curva. É muito ruim de fazer a curva com ele. Cara, aquela poção de cura não tá me curando, ó. Entendi. Saúde ali. O que que ela cura exatamente? Não é minha vida, né? Ela não tá me curando. Ah, tá perigoso andar por aqui com o cavalo. Eu fui pegar um caminho que eu nunca... Que eu nunca passei pra ver se eu acho alguma coisa. E eu só me ferrei, velho, dessa vez. Não, eu tava passando aqui agora. Encontrei mais uma... Mais uma dessas carrocinhas. Só que essa daqui... Só com madeira, né? Ó, encontrei mais coisas aqui, cara. Nossa, encontrei muito. Pra que que eu vou fazer uma mina? Pra que eu preciso de mina? Essa é só eu caminhar pelo mapa, cara. A quantidade de metais que eu achei. Minérios. Olha aí. Minério de ferro. Caraca, mano. Encontrei um monte de cobre, ferro e estanho no meio do caminho. Tem nada aqui dentro. Até olhar em volta aqui, né, mano? Tô chegando aqui em Ornica. Finalmente chegando em Ornica. Vamos ver se a gente consegue fechar com chave de ouro agora. Comprando cavalo. Porque dinheiro, eu tô com sete mil e pouco, né? Só preciso de alguém que consiga milzão pra nós aí. Onde é que tem gente que compre? Tem um, dois, três... Tem quatro. Aqui deve ter gente que compra. E aí, ô... Conegunda. Caraca, Conegunda, mano. Humberta. E cadê a dois, Berta? Tá, tem o cara do cavalo. Ele já é um cara que eu já posso vender bagulho pra ele, né? Quando eu for comprar. Aqui tem a mina também que vende roupas top. Carolina, seguinte. Por que eu tô com um fio de lã aqui? Vamos fazer negócio. Eu tenho muita coisa pra te vender aqui. Tirei todo o dinheiro dela. Já estou com nove mil e oitocentos. Meus amigos, eu acho que... Tudo que eu queria fazer nesse vídeo vai ser possível. Até o que eu nem imaginei em fazer, eu vou poder fazer. Devido a minha eficiência financeira nesse jogo, né? Mano, eu sou muito eficiente na parte financeira. Me dá todo teu dinheiro. Isso. Tu ficou com... Não, tu tem dinheiros ainda. Olha, o que eu vou te vender pra tirar esse teu resto de dinheiro? Quanto dinheiro aí, lazarenta? Tá com 700 conto? Eu vou te vender umas facas. Calma aí. Caraca, a mina tava cheia do dinheiro, mano. Nossa senhora. É por urgente assim que eu tô procurando. E aí, Helga? Ó. Ó, vou te vender aí. Me dá tua grana. Isso. Quanto dinheiro? Eu nem sei quanto dinheiro eu fiquei, mano. Só sei que eu vou ali comprar. Calma que eu vou comprar um namoradinho pra ti agora, Égua. Cadê o namorado da... Ui, esse aqui quem é? Esse aqui é uma Égua, né? Só tem esse aí, o Garanhão. Vou comprar um Garanhão. Estábulo. Coloca aí. Agora tu tem a namoradinho. Aí, ó. Fiquei com 3.900, mano. Pô, maravilha. Vem aqui, vem aqui. E, ó. Ó o esquema. Comprado. Posso fazer as luminárias agora. Bom. Que episódio, meus amigos? Quanto que eu gastei de dinheiro? Os 8.000 e pouco nesse cavalo. 3.000 e pouco em cada... Em cada uma das... Da... A vaca e o touro. Mano. Fora que eu chamei ainda. Chamei gente pra... Pra morador novo. Up de... Eu acho que eu fiz uns 4. Construímos a... O estábulo das vacas. Cara. Muita evolução. Agora, financeiramente... Esse episódio foi maravilhoso pra nós. Financeiramente falando. Porque... O que eu vou conseguir ganhar de dinheiro agora com... Com esses animais que eu comprei. Com a procriação. Olha aí. Mais coisas aqui. Fora que eu encontrei minérios também, né? Mais coisas úteis pra nós. Já vou poder fazer mais materiais importantes de... De... De trampo. Olhei. Poção de cura instantânea. Nível 2. Como é que funciona essa cura instantânea? Vou usar uma. Olha. Melhorou minha vida. Verdade. Melhorou minha vida. Vou usar mais uma. Olha lá. Curou minha vida. Obrigado, mano. Tem mais que eu preciso encontrar? Eu dou muita sorte quando eu saio pra andar assim, né, cara? Eu encontro muito item. Muito item bom. Bom, então... Curtindo o vídeo. Deixa o like. Próximo episódio. A gente vê como é que vai estar já a nossa criação de... De... Procriação de animais, né? Porque... Pô, vai dar até dói. Eu vou... Acho que eu vou deixar uns 4 cavalinhos. Né? Os dois filhetinhos. Depois os próximos eu vendo, né? Ou será que não é melhor? Eu acho que é melhor deixar crescer, né? O cavalo tomou muito dano de vida. Nossa! Eu não imaginei que eu ia... Foi exatamente assim que eu me ferrei a primeira vez. Cara, o cavalo tomou muito dano de vida. O que é aquilo ali? Cara, eu já ia dizer um cavalo solto aqui. Não é um cavalo. Aparecia. Aparece? Oh, de longe parece, mano. Caralho, que cagasso que eu tomei. Eu judei que eu ia matar meu cavalo. Cara, comprei um cavalo agora. Já vou matar. Ah, mas a vida dele recupera rápido. Ou não? Tá recuperando a vida dele já, né? Bom, enfim, gente. Likezão pra mais episódios aí de medieval. Valeu, tamo junto. Vou voltar pra casa agora que, né? Vocês tão ligado. O trampo não para. O trampo não para.